Oi, galera! O que você quer ir? Sim! Pare, rapaz! Eu tô me pedindo, eu sou o tio! Ô, Pedro, tá indo pra descalço, não tá doente? Eita! Não! É isso, é a minha mão! É, 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 é a tua! E aí, galera! Hoje que eu tô aqui... Não vai vir... Tchau! Adeus! E até a próxima! Falou! Tchau! Fui! Você e sua família... É! Tchau!